A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir, não mentir sobre ninguém, muito menos sobre outra pessoa. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. E o Bolsonaro, você me desculpe, mas eu tenho o direito como cientista político de dizer para a nação brasileira que ele é. Ele tem como vice um torturador, que é o Mourão. Nós estamos falando de um vice que estava no porão da tortura. Eu tenho um compromisso com a verdade e não vou ser responsável. Estou falando dele que é vice e que foi torturador. Então, acabou. São dois fatos. Ele é vice e ele é torturador. Quem ele agrega em torno de si, eu não sei. Agora, eu fico com medo de ter um vice torturador. O senhor está fazendo uma acusação ao candidato a vice-presidente que pode se tornar vice-presidente? Eu não estou fazendo uma acusação. O Geraldo Jovem, em um show, falou que foi torturado pelo Mourão. Não estou fazendo uma acusação nenhuma. Você vai lá e entrevista o Geraldo Azevedo. Com base nesse depoimento que você está falando? É. Entrevista o Geraldo Azevedo. Eu confio no Geraldo Azevedo. Então, você vai lá e... Por que ele mentiria? O general Mourão, aparentemente, vendo aqui a entrevista, falou para um repórter lá em Porto Alegre, negou empaticamente o fato de ter sido torturador, disse que o Geraldo Azevedo cometeu um equívoco e afirmou que nasceu em 1953. Portanto, ele nasceu, segundo o TSE, a gente pesquisou, nasceu no dia 15 de agosto de 1953, portanto, ele tinha 16 anos em 1969. Quer dizer, ele não tinha idade para... O que eu falei, o Geraldo Azevedo, foi ele que falou. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir. A primeira coisa que eu aprendi em casa é não mentir.